E aí seus alienígenas, beleza? Will's XMMs a mais um vídeo de lendas aqui no meu canal e bom rapaziada Pra quem não viu o vídeo anterior rapaziada, clica aqui do lado direito e mano Hoje como prometido eu trouxe o Pitu e a Judite aqui no posto que grita Pessoal, então deixa o like aí, se inscreve e Judite, você tá brava hoje hein véi Então rapaziada, bora deixar o like aí, se inscrever no nosso canal Vamos bater 500 likes aí, ó tá tampando a Judite e o Pitu Então é isso rapaziada, sem muita enrolação, bora subir lá pro posto que grita Cara, são 3 vídeos novos de lenda aqui no canal E se vocês quiserem que eu faça vídeos de react, comenta aqui os vídeos Que eu vou tá fazendo vídeo de react, ou com o Pitu ou com a Judite também Se vocês quiserem, do que vocês preferirem, fechou? Então é isso, sem muita enrolação, bora subir lá pro posto que grita E eu quero ver quem que vai sair correndo primeiro Mas tu tá engraçadinho hein rapaz Meu Deus do céu, a Judite mal começou, já tá batendo no Pitu rapaziada Bora logo então, sem muita enrolação, bora lá pra lenda Rapaziada, vocês não sabem nem onde que é, como é que vocês vão subir? Oi rapaziada Ô Judite, vou tragar o Pitu lá dentro Deixa ele na frente, que ele é um machão né Ele é um machão Oi caramba, quase que eu caio também Meu Deus do céu, só atrapalhada A gente teve que fugir daquele maldito lá né Daquele palhaço lá do irmão dele Só você subir reto ali ó, sobe reto lá, vai lá pra cima Judite Ô meu Deus do céu, vai cair Atrapalhada igual a Maria, Jesus amado Ai, eu tô careca, bicho Você é careca? Tô Olha lá o Pitu É, vai ainda aí Coitado do Pitu Que barulho é esse aqui Que? Grilo Ai meu Deus do céu O que? Não vai comer ele não Vem pra cá então Pitu Ô Judite, vamos trancar ele lá dentro do poço Vamos trancar ele dentro do poço hein É aqui ó Onde? Onde que é o poço, meu Deus do céu? Cadê o Pitu? É ali ó, os teus coqueiros lá e ali ó Que isso? Sei lá Sei lá Você ouviu? Você escutou, Pitu? Oi? Você escutou? O quê? Um barulho? Foi ele que fez? Não sei Quem fez assim ó O Pitu faz o barulho hein É, foi você então É, foi É, Judite Só que nós chegar lá, nós fala pra ele entrar lá no poço, mas tranca ele lá dentro Faz igual o Renato fez, se não conhece o Renato É, pessoalmente não Você tá morrendo? O que é que é? Anda fumando também? Andando além de beber? Não dá ver de subir não Oi, tá fumando? É, eu sei que fuma ele, que bebe Você que tava fumando aquele negócio Cara, você vendeu aquilo, eu não sei nem o que você fez com o dinheiro Olha, é pra cá que vem ó Vamos ver como é que tá a situação Eu penso a Tamanca Você tá com a Tamanca aí? Por que você não veio de bota? Eu não tenho Você me empurra de novo pra tu ver Me empurra de novo pra tu ver Meu Deus do céu Vai descer a barranco rolando abaixo, viu? Vou te jogar, rapaz Vai Vamos Rapaziada, o Pitu hoje tá tentado, misericórdia Hoje ele tá que tá É, vai merecer Eu acho que eu vou fazer Ó, andou caindo alguém aqui Será que não fui eu não? Nossa Nossa, carinho Ai, quem caiu Você viu que tá amassado aqui o mato? Foi o Renato que veio aqui, não foi? Foi ontem, antes de ontem que ele veio aqui, rapaziada Ai, meu Deus do céu Pitu Por que que eu casei? Fala pra mim Eita, lasquinha Judite, cuidado aí, pelo amor de Deus O Renato veio Hã? Aquilo ali o quê? É um poço do menino Quem veio aqui, antes de ontem foi o Renato que veio aqui Nossa, aqui Cheiro de Cheiro de Cheiro de Pitu não tá tomando banho não, hein? Ó, meu Ó, rapaziada, chegamos aqui no poço que grita Olha, coquinho Coquinho Ele tá aberto Tá aberto O que é? Nossa Nossa, quebraram tudo Ui, que tá pegando, tá de formiga, rapaz Meu Deus do céu Pitu, foi o Renato que trancou Oxi Olha que ia cair lá dentro Virou a palhaçada Pitu, duvido de você entrar ali dentro Te dou cem real na mão agora Agora? Tá aqui na carteira, quer ver, ó Aqui, ó, na carteira, quer ver, ó Vou te mostrar aqui pra você Cem real aqui, ó Tá na carteira aqui dentro Se você entrar lá dentro Te dou cem real Não, a gente vai ficar aqui fora Que ela é mulher Tá aqui na carteira Fafafada, hein, rapaz Ai Que foi? Que susto Vamos entrar comigo, ó Não, eu entra lá pra você Eu entrar com você, não Vai, o menino do poço pegar você Você parece que é boba também, Judit Hã? Que isso? Vai, Pitu, entra lá logo de uma vez Pra você fazer a vasculha Por que? Vamos ver aí Entra lá Calma aí, eu vou entrar primeiro Pra filmar pro pessoal aqui Não me tranca não, hein Não Se você me trancar Você tá com a pedra nele, viu, Judit? Pode deixar que essa aqui vai na cabeça dele Que vai voar nele Tá lá Ó Queimaram aqui de baixo, cara Rapaziada O que o Bruno Barreto Ficou trancado aqui dentro Ele viu aquele lata de óleo lá Tão vendo? Ó Entra lá dentro Vai ver o que é aquela lata de óleo lá, ó Ai, meu Deus do céu Que susto Que perda é essa? Dois bichos aqui Vocês tão me trancando, né? Não Sai daí, meu Pitu, cara O que que vocês tão fazendo, meu Deus do céu? Sai Olha as formigas subindo assim, ó Cupim, ó Ai, minha 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 Ai, meu Deus do céu Isso aqui é cupim, não é formiga A minha 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 Pitu, entra lá dentro, vai Entra lá Não, a Judite é mulher Ela vai ficar aqui fora Eu também sou mulher Ah, você é mulher? Ai, rapi, a minha meia Rasgou a meia Alá, não tem Meu Deus do céu, cara Ei, tão ouvindo barulho Quem tá aí? Menino Ei, tem um menino do poço aqui, tá? Vocês ficam zoando aí Que daqui a pouco ele aparece aí Olá Puxa o cabelo Você puxa o meu cabelo Peraí, tem uma formiga aqui Tem mosquito Formiga cortadeira ainda Tira, tira, tira Tira Tá subindo aqui, ó Ai Tira nessa peruca, velho A coitada já é careca Ainda vai roubar o cabelo Me respeita seu lazarento Ela tá aqui, ó Tira Vem aqui, ó Entra lá, Pitu, de uma vez Ai, filha de uma Vai É ruim Entra lá O que? É o menino Passou um negócio branco ali, ó Aonde? Passou um negócio branco? Aham Não vi Entra ali dentro, então, pra Pitu Vai, entra lá dentro Entra lá, faz o favor Arma, não trouxe arma Como é que eu vou me defender Que arma? Vai, Pitu Entra aí logo, meu Deus Ó, se eu morrer Vamos largar ele aí, ô Judite Se eu morrer, pode ficar na minha casa Tá me confundindo É, que você é igual a Maria, rapaz Me confunde, não Se eu morrer Você fica com a minha casa, tá bom? Tá bom Pode ir lá, vai Ele fica com a Judite, tá Ô Hã? Nada Eu vou ficar com você, então É, se você morrer Então não vai entrar, não Não vai morrer, não, rapaz Não, vai, vai Pode ir, tranquilo Vai, eu acabei de entrar ali Você não viu? Ah, mas você veio até aqui É, então Entra logo Vai, Pitu Filho de uma égua Foi boa, né? Fiz igual a você Aprendi com você agora Ai, trouxe Fiz igual a você, ô Judite Vai, Pitu Nossa, eu vou largar o C aí No escuro, sozinho Pega a lanterna dele Pega a lanterna dele, ô Judite A hora que ele não tá lá dentro Eu vou trancar ele lá dentro Só de óleo Ainda demora Trinta dias Tá vendo aquela lata de óleo lá? Vai lá ver o que que é Não sei que tá assim ou não Ah, não sei Ah, menino Pitu Vai, cara Olha lá Tá vendo lá, ó Tá vendo lá Aquela lata de óleo lá, ó Pega lá pra mim Pra ver o que que é aquilo lá Pega lá pra nós Se for tiver Dá pra nós fritar uma carne lá É, fritar Fazer um churrasco lá Na panela Pega lá pra nós A barata Fiz igual o Renato fez aí, ó Tranquilo A barata é pra ir dentro A barata é pra ir dentro A barata é pra ir dentro Ele tem medo de barata, Judite? E aí, meu Deus do céu. Vamos lá, tá ligado. E aí, vão se esconder lá no meio do mato, Jiu-Jitsu. Vamos. Vem, vem aqui. Cuidado aqui, hein. Vem pra cá, aqui, ó. Vem aqui, ó, vem aqui, vem aqui, ó. Aqui, ó, vamos ficar aqui, ó, observando ele. Pra aprender nunca mais. Beto! O menino tá aqui! Parece que o menino tá lá dentro, lá do poço. Parece que eu tava ouvindo barulho agora há pouco. Beto! Beto! Quer acontecer alguma coisa? Beto! Seu menino. Ô, Judite! Judite, vai com calma. Tô! Ô, Judite! Tô! Ih, eu acho que ele desmaiou, viu? Desmaiou? Aham! Olha aqui! Onde foi o menino do poço? Foi o menino do poço? Ai! Tô tropicando, cara. Tem alguma coisa aqui na minha meia? Aonde? Ai, vai! Tira ele de lá! Tem coisa na tua meia? Aham! Desmaiou lá mesmo, amaiou um pamonha mesmo? Ai! Ai, Pitu desmaiou, cara? Meu, cara, que feio! Pitu, vem, bebê! Acorda! O que que é? Se você chamar alguma coisa pra ele comer, ele vem. Pitu, o rango tá pronto! Não! É falar que o Matheus tá aqui pra vir buscar. Ó, Matheus, vai pegar a Judite! Pitu! Fala que você vai sair com o Matheus. Tá bom, eu vou embora com o Matheus, então. Aí, vamos largar ele aí? Vitor, vamos! Eu acho que o menino do poço tá com... O menino do poço que grita, tá com ele? Vou tacar uma pedra na cabeça dele. O menino do poço que grita, tá com ele, viu? Ai, Judite, deixa eu tirar uma foto aí. Vai! Nossa, que forno! Deixa eu tirar uma foto aí, Judite, vai! Judite! Fazendo... Tô tirando a foto aqui pra você. Olha aqui pra cá. Pronto. Fazendo a thumb do vídeo, cara. Ô, acorda aí, Pitu! Vamos ver. Ai, vai chover a foto! Vamos embora! Vem, Judite, sai daí que aí tá cheio de formiga e tá cheio de barata também. Vem, 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 dá a mão. Vem. Ai, eu lio! Ai, minha... Ai, minha bundinha. O que que é isso? Você tá me trocando lá. Ah, cara, você desmaiou lá dentro do poço, eu tive culpa? Seu bundão. Cadê? Você tá me. Eu não, eu não tive nada. Vamos embora, ó. Desculpa o menino do poço, venha. Tem o horário certo aí. Você fica zoando aí, ó. Agora é... É nove e pouco da noite, quer ver, ó? Nove e cinco. Ele vem às 22 e 22, que é 10 e... 10... 10 e 22. Vamos trancar aqui, porque o Renato acho que largou aberto aqui, sem querer. Vamos fechar, né? Porque falta de... Vamos largar, fechado aqui, porque o menino, se ele sair daqui de dentro, ferrou. Pronto, rapaziada, fechamos aqui o poço. Tá, Pitu, Pitu. O neném me pegou com medo, neném. Vamos embora, Judite. Ô, princesa, meu... Ô, meu Deus do céu. Vamos embora, então, Pitu. Chega de vídeo por hoje, né? Vem aqui. Tá bravo, Judite. Não, eu vou embora com o Matheus, hein? 100 real, ó, Pitu. Você ganhou pra fazer um churrasquinho? É, ó. Comprar várias cervejas pra nós. Até eu... Quê? Até eu vou beber. Você vê, Tia? É, vamos... Aí, pronto. Até eu vou beber com você. 100 real. Quanto eu tenho 100 reais? Então, eu vou dar lá embaixo na hora que chega lá embaixo. Vamos descer. É, ele vai dar, Pitu. Vai, vamos descer primeiro, Pitu. Então, hoje é o dia. Sai da frente, meu. Nossa, cara, esse Pitu é enrolado. Pelo amor de Deus, hein, Judite. Onde você foi arrumar esse carro? Não corre. É, vai cair. A hora que ele cair ali embaixo, eu quero só ver. Pitu, espera aí. Ele vai cair, ô, Judite. O Pitu vai cair. Quer ver? Já tô vendo. Rapaziada, então esse foi o vídeo de hoje. Trouxe a Judite, trouxe o Pitu aqui na lenda do Poço que Grita, fechou? Então, mano, se inscreve no canal e o Pitu ganhou 100 real. Nada mais justo, né? Ele entrou dentro do Poço lá. Olha lá, o Pitu todo animado, ó. Ih, cara. É isso, rapaziada. Se inscreve no canal da Maria. O canal do Matheus também vai estar aí na descrição. Hoje eles não puderam vir. Porque... Vamos, meu Deus. O Matheus tava com a Judite, né, Judite? O que ele fez com você? Você ficou lá na casa do Matheus? Fiquei. Meu Deus do céu. O Pitu deve ter ficado bravo, mas já... O Pitu nem sabe o que é constrolar. Ixi, Maria. Eu não quero nem saber. Então é isso, rapaziada. Deixa o like aí, se inscreve no nosso canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!